Joga a rapa, vem malvada, vai no vai e vem Que marquinha bem safada, cara de neném Tirando fotinha pra postar no Instagram Tô gamado nela, baby, já virei seu fã E joga a rapa, vai malvada, vem no vai e vem Que marquinha bem safada, cara de neném Tirando fotinha pra postar no Instagram Tô gamado nela, baby, já virei seu fã Ela desce, desce, poc, poc, vai vir de um putic e toca Rebola a bundinha pra lá, pra cá Ela desce, poc, poc, vai vir de um putic e toca Hipnotizando o rébole e não para Ela desce, poc, poc, vai vir de um putic e toca Rebola a bundinha pra lá, pra cá Ela desce, poc, poc, vai vir de um putic e toca Hipnotizando o rébole e não para Não para, não para, não para Bota a pressão, bota o piseiro, bota o piseiro Joga a rapa, vem malvada, vai, não vai e vem De marquinha, puça, para, cara de neném Virando fotinha pra postar no Instagram Eu tô gamado nela, baby, já virei seu fã E joga a rapa, vem malvada, vem, não vai e vem De marquinha, puça, para, cara de neném Virando fotinha pra postar no Instagram Eu tô gamado nela, baby, já virei seu fã Se ela desce, desce, pock, pra vídeo podinho e pro toca Rebola a bundinha pra lá pra cá Ela desce, pock, pra vídeo podinho e pro toco Hipnotizando, é polo e não para Ela desce, pock, pra vídeo podinho e pro toco Rebola a bundinha pra lá pra cá Ela desce, pock, pra vídeo podinho e pro toco Hipnotizando, é polo e não para Hipnotiza, não repola e não para Hipnotiza, não repola e não para